Música Aí a gente tá fazendo shows, tamo começando aí, fazendo lançamento E aí vamos fazer alguns shows Tamo entrando aí nesse caminho novo Eu tô gostando assim, descobrindo essa maíra diferente Mas não basta ter a música no sangue e o swing na voz A nossa convidada de hoje apostou na influência da família Mas sem deixar de acrescentar o seu toque pessoal Primeiro foi buscar lá nos estudos acadêmicos A técnica de que precisava para depois uni-la ao conhecimento que vem de berço O resultado dessa fusão do erudito com o popular Invade o nosso palco hoje Por isso, vamos receber agora no palco MPB A artista faro do mês de maio na MPB-FM Maíra Freitas A artista faro do mês de maio na MPB-FM A artista faro do mês de maio na MPB-FM A artista faro do mês de maio na MPB-FM Prepara a rede de tucu Que o amor veio embolar mais um O amor é rei, nosso rei banto Sua voz é lei no maracadu Bom é não fumar, beber só pelo paladar Comer de tudo que for bem natural E só fazer muito amor, que amor não faz mal Então olha aí, nesse epinô Melhor ainda é o barato inteiro E o que dá maior satisfação É a cabeça da gente, a plenitude da mente A claridade da razão E o resto nunca se espera O resto é próxima esfera O resto é outra encarna Palco MPV, Maíra Freitas. Bem-vinda, Maíra. Obrigada. Que bom. E você segue essas receitas do Messias Binô, que você acabou de falar? Ah, mais ou menos, assim, eu não fumo, mas beber eu bebo um pouquinho Bebo legal, assim Mas tudo bem, mas é pelo paladar também Não pode dizer que não é pelo paladar, é pelo paladar Maíra, antes de você começar a cantar nesse seu disco de estreia Você estudou muito piano clássico, excursionou muito pelo mundo Fala um pouquinho sobre essa fase Ah, estudei, eu comecei a estudar piano clássico, na verdade, quando eu tinha uns sete anos E, enfim, continuei a carreira, fiquei nessa carreira acadêmica, formal, assim, né? Estudei na ProArte, depois estudei no Conservatório Brasileiro de Música Depois fiz faculdade, estudei fora Fiz um monte de coisa Fiz, segui tudo certinho De acordo com como mando o figurino E aí, depois, eu resolvi mudar e tocar em pé, teclado E tocar um monte de coisa Mas o piano E o piano é ainda O mais importante que tem de mim, eu acho que é o piano Então Vocês sabem o que é um corcelê, gente? O corcelê é um espartilho Que a gente coloca pra ficar, assim, mais gostosa, sabe? Pra fazer aquela graça pro namorado É, tem que fazer de vez em quando Aí eu comprei um corcelê E vamos ver o que vai acontecer Vou contar essa história aqui desse corcelê Comprei um corcelê, corcelê Será que vai caber? Comprei um corcelê, corcelê Será que vai caber? Eu me apaixonei Eu me apaixonei Por aquele corcelê É rosa tafeta De São Paulo Encomendei Mas no dia que chegou Não entrei, não entrei, não entrei Corcelê, corcelê Será que vai caber? Tudo vai mal Tudo Tudo é igual Quando eu canto e sou mudo Mas eu não minto Não minto Estou longe e perto Sinto alegrias, tristezas e brinco Meu amor Ah, mas você vai apresentar a sua irmã Porque ela é muito especial É, hoje temos a participação especialíssima Da grande, maravilhosa, incrível Quase minha mãe, Annalimá Ventapani Agora eu gostaria que você falasse Por que quase sua mãe? É porque Eu mamei no peito dela Eu sou filha de leite dela Seu filho, qual era? O Gui? Não O mais velho Ele é cinco meses mais novo que ela No batizado dela A mãe dela já estava tirando leite Mas ela queria mamar de qualquer maneira Ela viu o Raoni mamando Ela fez aquele olhinho assim no parede Bem? Ela veio Vem com tudo Eu quero ser exorcizado Pela água benta Desse olhar infindo Que bom é ser fotografado Mas pelas retinas Desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa digitimia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de pó e lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de pó e lá da boemia E se tentar me tolher é igual Ao pulando de tal que tá aí Se é pra ir, vamos juntos, irmão Se não é, já não tô nem aqui Vai viver e aprender Vai viver e entender, malandro Vai compreender Vai tratar de viver É viver e aprender Viver Vai viver e entender, malandro Vai compreender Vai tratar de viver É viver e aprender Vai viver e entender, malandro Vai compreender Vai tratar de viver Aplausos